Para quem ainda não sabe, o meu trabalho é essencialmente audiovisual. E nesses termos, já de longa data, eu venho colecionando imagens relativas a uma categoria visual, que eu chamei de excedentes. Quem são os excedentes, a bem da verdade? Fundamentalmente, um conjunto de pessoas, de grupamentos étnicos, de imigrantes indocumentados, cuja principal característica é a do abandono. Ou seja, são pessoas deixadas à própria sorte, pessoas que mesmo tendo direito, têm esses direitos derrogados pela prática em cada um dos países em que eles se encontram, nos espaços geográficos. Pessoas, portanto, deixadas para morrer, fundamentalmente. E aqui, esse deixado para morrer, tem várias coisas. O abandono, propriamente, já faz parte dessa estratégia. São pessoas desassistidas de saúde, de cenamento básico, de condições mínimas de vida, como diz assim. Mas ainda há uma outra característica, porque, muito embora, em muitos lugares, o direito lhes assista, esses direitos são revogados por um Estado ou por Estados que não fazem questão em absoluto de fazer valer esses direitos. E, nesse sentido, se equivalem, de certo modo, os deslocados de guerra, que acabam caindo em campos de refugiados, moradores de algumas regiões empobrecidas, moradores de favelas, pessoas que, justamente por não terem direitos reconhecidos, mesmo que a lei preveja esse direito, acabam por se colocar em situação de absoluta vulnerabilidade e se tornam, em muitas condições, em muitas situações, pessoas matáveis, pura e simplesmente. É o que acontece, por exemplo, para a gente ficar numa referência muito clara para nós, brasileiros, com a questão das favelas, dos cotícios, com a população negra e jovem do Brasil, com detentos, cuja tutela é responsabilidade do Estado, mas que são abandonados à própria sorte, despossuídos de direitos e, portanto, objetos de todo tipo de arbítrio. Inclusive, o arbítrio de que, em falhando a tutela do Estado, eles se vejam governados nas prisões por grupos poderosos, grupos que têm relações com o exterior da prisão que lhes gerem recurso financeiro e que, no final das contas, dita a regra, a norma de existência do presídio, muito embora a polícia cuide, as guardas penitenciárias cuidem de evitar que eles fujam, mas, no limite, eles estão abandonados. Esses excedentes, essas pessoas que sobram e que restam, precisam ser objeto da luta política, porque a luta política, na verdade, a resistência política será ou seria a única forma de evitar que eles, de fato, tivessem ou abandonem essa condição de pessoas que, rigorosamente falando, não valem nada, não valem nenhum esforço e sobram, restam, com relação às oportunidades de emprego, com relação ao direito à saúde e assim por diante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto